Seguindo então agora na nossa mobilização de quadril, aqui ajoelhados de frente para a cadeira, já sabemos todas as regrinhas básicas aqui para esse tipo de exercício. Hoje nós vamos continuar nessa mobilização aqui de pélvica, mas agora tentando combinar a flexão com a lateralização. Então ao invés de nós seguirmos alinhados, como nós estávamos no exercício anterior, nós vamos deslocar para um lado e deslocar para o outro. Esse exercício é fantástico, essa mobilidade aqui a gente perde muito porque a gente passa muito tempo sentado. Quando a gente fica sentado, os nossos joelhos se afastam um pouco e tem uma pequena rotação de quadril, que pega exatamente esses músculos aqui que vão ficando muito encurtados. E que são músculos fundamentais aqui para toda a dinâmica adequada do andar. Então são músculos importantes e pouco trabalhados. De novo, esse tipo de exercício, ele vai trazer um equilíbrio entre mobilidade e entre força. Porque ao mesmo tempo você vai trabalhar a elasticidade à medida que você se mexe, mas como o quanto você tem para voltar, você vai ter que ter força. Então você vai trabalhando simultaneamente tanto a elasticidade quanto força muscular. Ok? Então, mãos apoiadas aqui na cadeira e nós vamos tecer, só que ao invés de tecer, como se fosse encostar o calcanhar aqui no pum pum reto, nós vamos fazer isso, ó, por um lado, para o outro, por um lado e para o outro, certo? Mesma questão que a gente já conversou, certo? Algumas pessoas vão conseguir fazer isso aqui, ó. Bem pouquinho, pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Outras pessoas vão conseguir fazer, ó, um grande deslocamento, tá certo? Não interessa, já falei, você é uma pessoa única, você conhece o seu corpo e você que tem que descobrir quais são os limites do conforto para você, tá certo? O importante é não deixar de fazer, é ter a intenção clara do movimento, a intenção do meu movimento é essa mobilização e dentro dessa intenção, você tentar fazer o melhor possível, sem sentir dor, sem forçar, sem ser desagradável, sem ficar com medo, ah, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de ir para o chão e me machucar. Então, é para ser confortável, é para ser gostoso, nunca se esqueçam disso, tá certo? Então, a intenção mantida, vamos até onde for possível, ok? Mãos na cadeira, já sabemos também, quando eu tecer, solto o ar, quando eu voltar, eu puxo o ar, tá certo? Então, puxei o ar e comecei. Puxei e o outro lado. Puxei e o outro lado. Muito bem, novamente, contei dez vezes, cinco para um lado, cinco para o outro. É gostoso, vocês vão sentir uma sensação gostosa dessa mobilização aqui. Então, repitam, desfrutem. Vão com a intenção de melhorar cada vez mais, tratando do seu corpo com carinho. Acreditem, vocês vão ver o resultado. Com a intenção de melhorar cada vez mais, tratando do seu corpo com carinho. Legenda Adriana Zanotto